O canal agora é... Acabou! Acabou esse canal! Acabou! Mentira. Oi, gente! Eu vim fazer um vídeo pra explicar que a Tati tá demitida no canal, tá bom? Ela não vai mais aparecer, não vai aparecer. Você sabe o que não ia dar, gente. Explica o que você foi demitida. Então, gente, eu tô... Queria co... Então, semana que vem... Não vou semana que vem. Não é semana que vem, Jota. Eu não sei quando vai pro ar. Foda-se. Algum dia, que já vai ter acontecido, eu vou embora. Vamos embora deste... deste... Pátria amada. Que difícil, hein? É. Conta. Tá difícil. Tá bem difícil. O canal não acabou. Não vai acabar. Vocês não vão ficar livre. Infelizmente. Vocês não vão ficar livre da gente. Vai ser pior até, porque eu acho que vai ter mais gente, porque a gente vai ver esse vídeo separado. É. É, vai ter mais vídeo. Então vai ser... A gente vai descobrir realmente quem é a preferida de vocês. Caraca, é mesmo? É mesmo? Coitada de você. Pra deixar aqui bem claro que vai mudar um pouco a dinâmica. Não sabemos o que a gente vai fazer. A gente vai fazer vídeos sozinhas. Sozinhas. É... Ai, você tá de tristeza. E... Também vamos fazer vídeos... É, tipo, a gente vai tentar fazer alguns vídeos juntas, tipo, sei lá, botando... Meio que filmando lá e aí, juntando na edição, né? Porque vocês sabem que a gente edita vídeo, né? A gente não é ao vivo, então... Dá pra fazer essa magia. Cara, eu achei que você falava um pouco um pouquinho. E aí, por isso, bom, a Tati está indo pra Inglaterra. E aí a gente vai fazer um vídeo sobre, tipo, séries que a gente indica pra vocês, pra vocês verem que são britânicas, né? Então, sei lá, as melhores séries britânicas que a gente vê. Bom, então é isso. Vou lá. Então, a primeira série britânicas que a gente indica é... Misfits, que é uma série... É meio antiga, acho que é de 2009. É... E... Assim... É meio difícil, assim, porque eu vi a série toda. Mas é... É uma série boa. Você fica, tipo, cara, não, por que eu tô vendo isso? Mas você não gostei por as veias. É tipo isso. Eu gostei muito, só que eu... Sabe, às vezes fica meio, cara, meio boba. Mas é boa. E é meio... Muitas séries britânicas são, assim, que eles têm um mundo meio diferente, né? Algumas coisas que a gente gosta são meio diferentes. Isso é meio estranho. Mas eu gostei muito. Eu assisti as três primeiras temporadas, que depois mudam o elenco. Então, eu parei assistindo. As três primeiras temporadas eu gostei muito. E é melhor ainda, porque tem o Ramsay. Não, 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 não. Começou, eu já falei, ai, gostava, porque tem ele. E aí é melhor, porque o personagem ainda vai crescendo com a série. Tipo, se você é fã de uma pessoa, você gosta do Ramsay. Quer dizer, não, não gosta do Ramsay. É, não gostava, você gosta do Ramsay. E... Então, é legal por isso. Você vê como é um personagem completamente diferente do Ramsay. Tipo, completamente diferente. E vai desenvolvendo muito bem e tal. E é uma série, tipo... São... Eu não falei nada, não tô da história. Tá. São... É, o que acontece, são... É... Cinco? Cinco, é uma pessoa. São cinco... São cinco jovens que, tipo, cometeram pequenos crimes. Então, eles estão fazendo um serviço comunitário. E aí, vem uma tempestade meio... Ardiotiva, sei lá. Eles levam um raio na cabeça. E aí, cada um desenvolve um poder, meio que relacionado à personalidade dele. E aí, em cada episódio, eles vão meio que descobrindo uma nova pessoa que foi atingida pelo raio e desenvolveu um novo poder. Ele vai desenvolvendo isso. E, tipo... Pode ser bem bobinho, mas eu gostei muito. Eu assisti... Deu que eu consegui parar desse tipo, porque eu vi bem rápido até algumas semanas. Então, outra série, que é uma série bem nova até, do ano passado. Do ano passado. É, do ano passado. Que agora, nesses prêmios, assim, o ator ganhou. E ele também tá concorrendo ao Oscar. Que a série é Lutter. Ou Lutter, sei lá. Que é com o Idris Elba. Ele é sobre detetive, né? Porque todas as séries da BBC são sobre detetive. Mas é muito boa. Ele é, tipo... Ele tem aquela vibe meio, tipo... Sei das coisas antes dele, tipo, ter muita prova e tal. Ele é, tipo, aquele detetive meio sensitivo, sabe? Sabe das coisas antes de acontecer. Tipo, assim... Ah, teve um crime. Ele entrevistou a pessoa. Ele, tipo, foi ela. Com certeza. Nossa, mas foi ela. Com certeza. Tipo... Ah, é muito boa. Tem... Até agora, tipo... Eu só vi a primeira temporada. E... Eu tô vendo ainda, né? Porque tem três temporadas. Cada temporada, acho que tem seis... A primeira tem seis. E as outras tem quatro episódios. É pequena, sabe? Que nem... As séries da BBC são assim, geralmente. São pequenas. E aí, tem até agora, sei lá. Tipo, o ator que eu conhecia mesmo. Tipo, atriz, no caso. Só tinha... Que fazia a amante do Oberyn e o Mel Funtz também. Mas o ator principal é muito bom. E também tem uma garota... Logo que aparece no primeiro episódio, Ela também é muito boa. E tem os outros policiais. É todo mundo muito bom. Pelo menos, assim... Eu gostei bastante da história. Da série. E super interessante o que vocês verem também. Se passa na Inglaterra. Outra série que... Na verdade, é uma... É, uma série dessas... Minissérie que já acabou. Só tiveram cinco episódios. É London Spy. Que... Eu acho que é 2015. Mas eu não sei. Fala que é nova, então. Uma série nova. É uma série nova. E... É... Assim... Eu gostei muito da série. Assistei bem rápido. Nem cinco episódios de hoje. E... É, gente. Ela é em Londres. Tipo, óbvio o nome é London Spy, mas a qualquer coisa é ela. É mesmo. Então, tipo... É muito legal ver... Cenas de Londres. Eu não sei, gente. Eu adoro. Quando tem muito Londres na série, já tem... Caralho! Eu amo muito. Então, isso é muito bom. Então, é sobre... Dois caras que se apaixonam. E um deles, tipo... É muito aberto. É, tipo, super apaixonado. E se abre tudo com o parceiro e tal. E o outro... É meio que... Ele é fechado. Ele nunca fala muito sobre ele e tal. É meio... Misterioso. E aí, no final do meu episódio, você descobre que o Misterioso sumiu. Ele desapareceu. E aí, a série meio que... Ele... O outro tentando achar. Ou descobrir o que aconteceu com ele e tal. E, óbvio, que tem muita coisa de espião. É... Coisas boas da série. É, London, os pais passem... Londres, tem coisa de espião. É isso. Assista. E... Coisas boas da série. Vamos lá. Bora ter de Londres. Vamos lá. Mark Gatiss faz a série. Maravilhoso. Que é o Mark Ruff's Holmes. Isso. E... Que também escreve o Sherlock. Ele é demais, gente. Se ele tá na série, assiste. Assiste. E... É... Quem mais? Tem a... A irmã da Caitlyn Stark. Ah, qual nome dela? Liza... Ah, a Liza Ellen. Isso, é. Que cai no portão da luna. Que cai no portão da luna. Que tem aqui um fio esquisito. É... E... Tem o... Peep. Da... Nelis Watt. Toa de morte. Mas, enfim. É... Quando tem ator... Você vê se a série é boa, pela quantidade de ator de Game of Thrones, o que tem nela? Não, mentira. A outra série também... Da Inglaterra e tal, que se passa em Londres. Que a gente já falou mil vezes. Que a gente nunca vai cansar de falar quanto é boa a Sherlock. Tipo, sério, gente. Se vocês ainda não se conheceram. Peraí, a gente indica a Sherlock e a gente... Não, não. Eita boca. Tá de fim. Isso é duvidade. Enfim. Aí, tipo... Sério, se alguém ainda não assistiu o Sherlock, por favor, assista. É uma série muito boa de detetives sobre Sherlock Holmes. Não precisa falar muito. Se passa em Londres, Baker Street. Tudo aí é muito bom. É um pouco... Isso, todos os atores são maravilhosos. Não tem um episódio ruim, sério. Tipo, a única coisa ruim da série é que tem pouco episódio. É a única coisa ruim da série. É. Tipo, que demora... E que demora, tipo, três anos pra sair uma temporada. E quando sai, são só três episódios. É. Mas, tudo bem, sabe? Tipo... É uma série que todo mundo tem que ver. Também é da BBC. Também é do detetive, né? Então... É uma série que a gente indica. É outra série do BBC. É... Que é Black Mirror. Também tá no Netflix. Gente, sério, é imperdível, assim, pra mim. É muito, muito, muito boa. E só tem sete episódios. É... E... Na verdade, eu nem sei por que eles chamaram de série. Porque não tem contribuidade nenhuma entre episódios. Mas cada episódio é uma história diferente, personagens diferentes, atores diferentes. Não tem nenhuma ligação entre... Ah, tem uma ligação entre o que é isso, ó. A única ligação é que todos são sobre a nossa relação com tecnologia. É... E aí... A maioria é... É ficção. Tipo, seria uma coisa no futuro, né? Uma tecnologia nova, que é inventada e tal. É... Tem um que não é. Tem um que... É... É da nossa vida mesmo. E... Assim, é muito, muito bom. Muito bem feito. Tipo, o jeito que é bem... É... Bem, 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 bem... É muito bem feito. E tipo, vai, faz você refletir muito, óbvio, né? Sobre como a tecnologia afeta a gente e tal. E... Sério, é assim, imperdível. E também é muito bom ser em episódios separados, porque você não tem que se dedicar, sabe? Você assistiu... Sete pessoas... É... É tipo, você assistiu... Não tem problema, você pode assistir fora da ordem. Você... Se você tá vendo e chegou uma outra pessoa que quer ver com você, você fala assim, ah, tá, pode ver o próximo episódio com a pessoa, porque não tem ordem. Você vai vendo e depois... Então, foi isso. A gente falou algumas séries britânicas pra comemorar a minha ida. Né? É... É... E... Não, eu tô chorando também. Eu tô chorando. Eu tô chorando muito. Com a câmera desliga, você não tem que saber o que é. Mas... Então tá. Então, se eu quero ver aí, vai ser alguma coisa diferente. Não sabemos aí do quê. Mas vamos ver aí o que vai ser. Vou falar sobre o DVD. Também. Eu já vou falar sobre o DVD. E... É... Bom, espero que vocês tenham gostado e... Beijo. Beijo. Beijo, Tatiana.